E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Não sabia o detalhe, se cale no vale, sabe o vacilão, passa a visão até em braile. É o Vinicius Junior que fomete mala, tá vendo o seu caixão, vini em cima, baila. Baila no caixão, tu no caixão você almeja, eu sou o Vinicius Junior, tô dando um samba em cima da sua inveja. Entenda meu mano que você não rima, determina, eu tenho swing e swag, coisa que rouba sua brisa. Ele falou que era o Vinicius Junior, mas faleceu, ele só não sou convocado, acho que agora você tá errado. Calma amigo, não tô precipitado, já que você fala sobre o jogador, lembre do time, eu sou tato esfalgado. Acho que esse caso aqui é o Rodrigo, só que o seu raio conseguiu errado. Não fez sentido, não improvisado, na verdade eu sou o Richard, então toma esse povo cruzado. Perdendo o suelo, vagabundo, você perde seu foco, enquanto você é Brasil, tô sendo igual Marrocos. Igual Marrocos, mas agora sabe que eu mato no trap, não perco o foco, me sinto tipo os VIEC. Agora você perde, você vai tomar um pau, eu sou tipo o Hakimi, com efeito colateral. Não que seja perto, vai perder pra mim, porque na batida você é nerd. Eu sou Carlos Alberto, seu tono instrumental, na esquerda ou na direita, a morte é unilateral. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD, obrigado a todos de coração, pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Quando você perde o assunto é falar de Naruto, mas eu sei que quando você vem rima, cê é na absoluto. Já que é Naruto, seu verso é adubo, entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo o teu go-kill. Cê tá no B.O., não precisa clone, é exército de um homem só. O gato não tá subano, tu acha que é malandro? Você quer apanhar, como ou sem Suzano? Mas calma que eu tenho a manha, como ou sem Suzano, mas o Suzano apanha. Fala de Suzano, eu mando a punchline. Não gosto de citar isso, tá virando Columbine. É, tá virando Columbine, mas nas rodas de rima, meu massacre é de freestyle. O que é que você entendeu? Agora na humildade, tipo Suzana Vieira, bom em a longevidade. Em a longevidade, só que calma que aqui o verso é instantâneo. Longevidade, eu tô de snap, a bala tá vindo caindo, acertando. O que é que vai te matar, sabe que rimando nesse instante. Louvo e de idade, não funciona com burros, tão tão distante. A bala tá vindo, ela tá me acertando, bala tá vindo, ela tá me acertando. Só que a vida é tipo uma atriz, cê mandou a bala e eu tava desviando. Tá ligado, cê vai entender, guarda essas balas que cê tá usando, porque o diabético aqui é você. Na matriz cê desvia, sem problema, a pílula vermelha da pane no teu sistema. Cê não entendeu, é nesse momento, Chapolin, seu talento tomou a pílula do encolhimento. A sua encolhimento, então tira o print, guarda a pílula pra você, porque a rima que eu mando hoje se entende no dia seguinte. Então tira o print, hoje eu vim pra botar fogo, a sua tela vermelha não acabou, eu sou a tela azul dentro do jogo. Eu tô tirando um print, não editei no Photoshop, eu fiz ima no beat, mano, esse é o hip hop. Tira um print da minha vitória, contra esse tagarela, tô tirando um print na aldeia, capturei tua tela. Só que agora cê não entendeu, cê captura minha tela, mas nem captando na minha mente, você pensa igual eu. Tá ligado, agora é alto, eu te mato em presença de palco, e só tirando o print de um celular que tu se conecta com algo. Sabe que agora você fala muito, mas você não aguenta a função, quando eu rimo com o beat pode ter certeza que é com o coração. Você falou, anda, anda, moto, moto aqui nessa função, que arrasta sua placa, meu gão, arrastando sua placa no chão. Só que você não é bom pra bater de frente, com certeza eu respeito quem é meu oponente. Só que você sabe que a batida você sente, falou que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente. Essa boca cê evoluiu, por isso que cê caiu, arrasta minha placa, eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios. Só que você tá ligado que eu vou responder, eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender. Tu paga pra ver, cê acha que só você é foda, só você que é a bonzona, e é por isso que hoje eu te dou um nocauto, cê vai embora na lona. Ela é a zebra, por isso que o Black D é a regaça, você é a zebra, eu sou a dote, nada de costa que o Jacarabraça. O Jacarabraça, esse é o legado, falou que eu sou filha de polícia, cê vai ser cobrado. Se você falar essa mentira, por isso que eu sou a louca, você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. Eu entendo com você, só que o Black D se acha foda, relaxa que cê não precisa de G, cê tá ligado que o meu verso é o lema. E é por isso que eu rimo no tema, o freestyle boda não é lema, seu tio é polícia, sua mente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala, o meu rimo com certeza na batida é bala. O que você fala de mim não é o problema, se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena. Quer fazer, cê me para, só que o Black tá um bote. Eu cheguei e cê saiu de pinote. Não adianta, parceiro, o Black não dá calote. Cê tá tirando rima, foi na sua testa, handshot. Você sabe que na batida, meu mano, cê não aguenta no freestyle. Se você quiser, eu ensino, vou começar a line. Calou muito, só que não aguenta no freestyle. Fez muito flow, mas esqueceu da bandline. Só que você que falou que tá tirando rima. E eu respondi, então não adianta, parceiro. Não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça o favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão. Você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça? Cê tem bafo de onça. Enquanto a onça, igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Foi limano, né meu mano? Esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa. Mas que sim tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Cê é tão magro, pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. O tio Lala aqui é certo. Vem cego porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho forninha. Você só vai ganhar papel higiênico. Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não desverda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Eu não me perco por nada, parceiro. Sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, cê sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro lado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu. Eu jogo pelos outros 10. Eu tenho o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar. Eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado que agora? O prato te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão. Eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano. Eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde. Eu sou o idice, eu sei. Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabureiro. Que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave. Ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rima, cê presta atenção. Porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio. Eu falo baixo o que é necessário. Eu falo alto o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro? Agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá-me lá pra ver se você manda uma rima bom um dia. Meu mano, cê não tem de qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone. E o cara grita. Mas cê tá ligado que você tá por viu. Eu falando alto consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado. Enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado. Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a cata que você passou que paga o mentei. Ô meu mano, cê é maldade. Cê não sabe qual que é a fita. Ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda. Pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando. Suave? Pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Rimbasulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.